Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que galera, a gente tá com uma nova meta que é chegando aos 19 mil inscritos, beleza? E mano, lembrando que essa série de quanto ganha barra analisando o youtuber, mano, não quer expor ninguém, não quer dizer que alguém ganha mais, alguém ganha menos, é só por curiosidade, então qualquer coisa é só mandar mensagem aí, Edu, sei lá né mano, vai que ele se sinta incomodado, a gente tira o vídeo do ar, não tem problema. Enfim, então já deixa muito like, se inscreve aí no canal, são mais de 1.200 vídeos pra vocês assistirem e tem vídeo todo dia, mano, cerca de 2 a 3 vídeos por dia e livezinha de noite, né, aquela malemolência do moleque doido. Enfim, hoje a gente tá aqui pra alguém, vamos ver se vocês adivinham. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Edu, mano, eu adoro, BRKS Edu. O meu, um dos meus youtubers de game favoritos, então cara, é nóis, é nóis mano, é nóis. Aqui ó, vamos dizer, eu vou tirar foto contigo ainda, eu vou no Canadá, sei lá. Enfim galera, sem mais enrolação, então bora pra tela de analisando. A gente tá aqui utilizando o site Social Blade, que é o site meio que padrão pra isso, né mano, um site padrão, ele não é exato, né mano, mas ele dá uma métrica e essa, é isso que a gente quer, mano, a gente quer chegar a uma métrica. Então bora lá. Atualmente o canal do Edu tá com 4, meu Deus, ou melhor, 8, quase 9 milhões de inscritos, 8,94 milhões. Atualmente ele tem 4.800 vídeos, é vídeo bagarai. Mais de 1 bilhão de visualizações. Tipo de canal é Games, ele se inscreveu em 30 de julho de 2010. Caraca mano, o cara tá nos primórdios do YouTube. Se for lá ver um pilar é o Edu, né? Brincadeira, Edu. Galera, então vamos lá. No ranking de games ele é o 110 aqui no Brasil, 96 no total. Nos últimos 30 dias ele ganhou cerca de 50 mil novos inscritos, e teve mais de 23 milhões de visualizações. O que mais ele quer dizer pra vocês? Agora o que vocês querem saber já de cara, né? Antes de a gente analisar mais os dados do Edu. Quanto ele ganha mensalmente? Lembrando que isso é uma média mensal estimada. O que seria uma média mensal estimada, galera? Ele nunca vai ganhar o mínimo, que é os 5,8 mil dólares, e nunca vai ganhar o máximo que 93 mil dólares. É sempre um meio termo pra mais, né? Então diria que o Edu Zoca tá ganhando cerca de 50 mil dólares por mês. Tô chutando alto? Talvez eu esteja chutando alto. Mas 50 mil dólares... E lembrando, gente, ele mora no Canadá, né? Cá, cá, cananadá. O Edu mora no Canadá, e é por isso... Mas enfim, se ele fosse converter... Eu não sei por que eu fiz isso, me desculpa, gente. Mas enfim, se eu fosse converter o dólar pra real... Gente, o dólar hoje tá 5,27. Baixou bastante, mano. Ele já teve coabeirando os 6 reais. Então vamos lá. 50 mil reais dá mais de 260 mil reais. Ou melhor, 50 mil dólares dá mais de 260 mil reais. Lembrando que ele mora lá, então ele não precisa converter o dinheiro dele. Não sei o que ele queira mandar pra alguém. Mas se ele fosse converter, daria isso, tá, gente? E lembrando que tem taxa de câmbio, taxa de transferência. Depende do banco dele, que é a taxa menor, maior, taxa de câmbio. Tem receita federal. Então esses 260 vai virar alguma coisa em, sei lá, 230. Só chutando, né, gente? Só pra vocês entenderem que esse valor nunca vai ser limpo assim. Enfim... Galera, a gente espera aí. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal. Como eu falei, a gente tá agora rumo aos 19 mil inscritos, mano. Nova saga do canal. Enfim, se inscreve aí, tu não vai se arrepender. E já comenta no outro youtuber que tu goste muito, assim, mano. Ai, eu amo esse youtuber, eu quero ver ele quando tu ganha. Comenta aqui que a gente vai trazer, beleza? Então bora voltar. Voltando aqui, gente. Vamos analisar os números do Edu agora. Vamos lá. Diariamente, o BRKS Edu tem mais de 1.000 inscritos, 1.600 inscritos. E mais de 700 mil visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 11 mil novos inscritos e mais de 5 milhões de visualizações. E como eu comecei dizendo, né, nos últimos 30 dias, ele ganhou mais de 50 mil novos inscritos e mais de 23 milhões de visualizações. Ótimos números, mano. Excelentes, por sinal. E o que eu ia dizer? Isso aqui, mano, esse gráfico eu acho foda, bagueira. Eu gosto de chamar de gráfico da vida, porque é igual a vida, mano. Em cima é o gráfico de visualizações, embaixo é o gráfico de inscritos. Igual a vida por quê? Porque a vida é feita de altos e baixos. Ela vai fazendo assim, tipo uma montanha russa, beleza? E se ela for só reta? Mano, eu sempre te digo isso. Tem problema aí, mano. Tem problema. Não tem um youtuber que vai fazer assim, ó, decolar e um avião nunca cair. Sempre vai ter um tropecho, um zigue-zague. Enfim, Eduzoca tá indo muito bem nisso, né, gente? Então, não tem o que falar. Agora, uma coisa importante, mano. Os ganhos anuais. Como vocês sabem, o dólar muda todo dia. E todo mês é diferente o valor, né, gente? Por mudar todo dia. Então, a gente vai fazer uma estimativa com base no dólar. Apenas a... Vou até que tá o dólar mesmo, vamos ver aqui. Tá 2... Tá 5,27. Então, a gente vai fazer uma estimativa 50 dólares, que eu falei no começo, né, mano? Eu falei que ele ganha 50 dólares por mês. Vamos manter 50... Não. 50 mil, não 50 dólares, né? 50 vezes 12 dá 600 mil dólares por ano. Então, peraí, eu vou me perder 3. 1, 2, 3. Meu Deus, peraí que eu botei muito zero, mano. É 600. São... São 5 zeros. São 5 zeros. 1, 2, 2, 3. Eu tenho que ganhar mais de 3 milhões de reais, mano. Mais de 3 milhões de reais se fosse converter pra ano real, né? O dólar pra real, os 600 mil dólares pra ano real, ele ganha mais de 3 milhões de reais. Mano, é muito dinheiro. Eu sei, gente. Eu sei que... Pode ser que ele não ganhe isso, mano. É só uma estimativa, tá ligado? Mas seria legal se ele ganhasse, porque ele merece, mano, todo o trabalho que ele faz aí. E, gente, era isso, mano. Esse foi o quanto ganha o BRKS Edu, barra analisando o canal dele. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, já comenta aqui embaixo um outro influenciador, um outro youtuber. E é isso, mano. Eu curto o trabalho dele. Sempre que ele lança vídeo novo, eu acompanho, mano. Aquele da... Da tweetzera, da roxinha, né? Foi sensacional, mano. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui!